Oi, oi, gente! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Eu me chamo Maísa e no vídeo de hoje vou mostrar para vocês uma organização aqui na parte da sala da minha casa porque eu vou guardar o pinheirinho. Sim, gente, já deveria ter guardado, eu sei, mas eu queria compartilhar com vocês um pouquinho aqui. Vou limpar aqui esse espaço, então espero que vocês gostem de acompanhar um pouquinho da minha manhã e se vocês gostarem, lembra já de deixar o like e se inscreve aqui no canal para não perder nenhum próximo vídeo. Então, aqui em cima da minha mesa está assim, eu já coloquei as caixas que eu vou estar guardando as coisas, eu espero que dê certo, eu quero só ver como eu vou fazer para guardar o verde do pinheirinho porque não vai caber nessas caixas, mas as bolinhas, os enfeites e a decoração que eu tenho lá na sala eu vou estar guardando aqui nas caixinhas. Essa caixinha aqui, por exemplo, eu guardei porque ela é do presépio, eu sabia que eu ia precisar dela, eles encaixam aqui dentro, depois vocês vão ver guardando melhor. E a caixinha do pisca-pisca, então foram as coisinhas que eu guardei. Então, aqui está a minha árvore de Natal que eu vou desmontar ela e sim, ela ficava atrás da nossa porta de entrada, uma porque a gente não tem o hábito de estar utilizando essa porta, mas também porque a gente sempre mantém fechado e também a largura dela, gente, para uma pessoa entrar é bem grande, ela é uma porta que tem 1,38 de largura, então tem espaço suficiente. Está passando um carro aqui agora para mostrar para vocês como isso levanta poeira, então como tem estrada de chão ali na frente, nós sempre mantemos fechado essa porta. E aí é isso, gente, eu vou guardar ela, cheia de bolinha. Eu tenho que guardar também essa decoração que está aqui na sala. Não tem muita coisa, né, mas preciso guardar. Já guardei então todas as bolinhas vermelhas, como vocês podem ver. Aquele pote foi muito útil eu ter guardado ele ainda, porém agora eu preciso guardar as douradas e eu não tenho um outro pote igual para estar colocando. Então, eu acho que eu vou pegar uma sacolinha, vou colocar todas as bolinhas douradas dentro e aí eu vou colocar dentro da caixa, né, no caso. Só que daí eu vou escrever, né, alguma coisa na caixa para estar anotando, para não estar batendo ou amassando e acabar estragando. Mas vamos lá, vamos continuar por aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bom, gente, vou atualizar vocês aqui. Já desmontei o pinheirinho no meio. Agora eu vou começar a fechar as hastezinhas dele, então, para mim conseguir guardar. Mudei de ideia, gente, aqui, ó, não vou mais usar esse pote, eu guardei tanto tempo, achei que eu iria usar, mas depois, como para deixar em algum lugar, eu acredito que vai atrapalhar, então, coloquei no saquinho também as bolinhas. Vou mostrar nessa caixa, ó, vou mostrar nessa caixa, cabeu praticamente tudo, eu também não tinha muita coisa, né, então, aqui, ó, ficou os saquinhos das bolinhas, o saquinho com os laços, para não sujar nesse tempo que vai ficar guardado. Coloquei também os pisca-pisca aqui, os enfeites, né, aqui dentro, então, ficou ótimo. E daí, ó, vou colocar essa base aqui e aqui dentro dessa caixinha que eu guardei, foi bom ter guardado, é o presépio, então, tem um isopor que protege e aí, assim, já fica na caixinha. Aí, se for olhar, eu vou ter, então, uma caixa e uma pequena, daí eu vou fechar bem essas duas, senão eu teria ainda um pote cheio de bolinhas para colocar em algum lugar. Então, é melhor colocar no saquinho, já cabe aqui dentro e aí eu vou tomar um cuidado, né, para a questão de guardar. Então, é isso, gente, ó, praticamente já está tudo desmontado. A única coisa que eu não vou reutilizar vai ser aquela cabaninha do presépio. Estou pensando só mesmo em descartar, né, porque foi de papelão, foi o mesmo aqui, improvisei. Eu vou comprar um outro ano que vem, eu quero comprar um presépio diferente. Mas, assim, ó, está até viradas as coisas aqui, mas eu vou continuar guardando. Eu só preciso, então, agora fechar isso aqui e aí eu vou ver onde eu vou colocar. Eu gostaria de ser educado, mas eu estou tão frustrante. Hello to my loneliness, I guess the endurance is bliss. Take me back to before the noon, Rewind, take it out of cure. Innocence can be a young man's game. Signed up for the hall of shame. I wish I knew. E olha só como ficou aqui na mesa, tudo sujo. E principalmente o chão. Montar pinheirinho já deu uma bagunça, uma sujeira. Então, imagina guardar. Então, vou aspirar isso aqui tudo. Vou passar um pano para deixar limpinho. E já estou estranhando muito que aqui está tudo vazio. Agora eu preciso investir na decoração. Eu sei que vocês já comentaram aqui no canal o que falta, né? Mas, como eu informei, aos pouquinhos agora a gente vai organizando as coisas aqui da casa. Ó, fechei aqui a porta para mostrar para vocês como falta, né? Mesmo uma decoração. Falta uma planta, uns vasos. Enfim, vou limpar aqui. Depois eu quero contar uma novidade para vocês aqui no canal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Como vocês podem ver, está tudo aspirado. Não mostrei por completo, porque é muita coisa, sabe? Mas aspirei por tudo. Agora eu vou passar um pano. E eu já escolhi esse Veja Perfumes que está passando na casa. E, ó, coloquei já aqui um balde com água e o produto. Então, vou passar aqui para ficar tudo cheirosinho, limpinho. E aí sim eu estou pronta. Ó, a mesa também já tirei a sujeira de cima. Você tem que passar um paninho. E aqui, né, o tapete é um lixinho. Mas vou recolher isso aí também. E aí E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Então, abri aqui a porta também para vocês verem como ficou esse espaço e queria aproveitar para contar para vocês que a gente já encomendou, então, o nosso sofá, mandamos fazer, né? Então, vai levar um tempinho para ficar pronto, mas esse espaço aqui, gente, logo, logo vai estar preenchido, então, vamos ter uma sala, finalmente, aí sim que eu vou começar a investir em decoração, porque daí eu vou querer colocar tapete, eu vou querer colocar uma decoração ali na parte do móvel da sala, então, essas coisas que estão ali, gente, é tudo temporário, isso tudo vai sair, eu quero colocar uma decoração assim mais clean, mais neutra, mas, por enquanto, está assim aqui a casa, vocês vão ir acompanhando, então, todo esse processo que a gente vai adquirir as coisas, eu vou compartilhando aqui no canal com vocês, eu vou mostrar para vocês o lugar que eu guardei o pinheirinho por enquanto, não é bem um guardei, né? Porque eu só coloquei aqui nesse quarto dos fundos e, gente, olha só, ficou então uma caixa e a pequena e não me julguem, por favor, porque eu não vou guardar ele assim, tá? Eu vou deixar ele aqui nesse cantinho por enquanto, porque eu quero colocar, gente, num saco de lixo bem grande, porque não tem sacola que dê para ensacar esse pinheirinho. E aí, nós vamos passar uma fita e eu não vou deixar aqui nesse quarto, tá? Não vou querer começar a acumular coisa no quarto, não. Eu tenho a minha lavanderia com os armários aéreos lá bem grande, então, como eu não preenchi tudo ainda aquele espaço, eu vou estar colocando, então, essas coisas depois lá, que vai ser um lugar ótimo, porque tem espaço lá naqueles armários, então, vou estar guardando lá. No máximo, isso aqui vai ficar até final de semana, até a gente, então, embalar isso dali e colocar lá. Mas, por enquanto, eu deixei aqui para eu ver essas coisas e aí a gente resolver guardar isso no lugar logo. Mas, não deu muita coisa como eu achei que ia dar, por enquanto, tá assim. Ó, vou voltando aqui. Daí, minha cela ficou assim, gente, bem vazio. Mas, gente, o vídeo de hoje foi esse. Espero que tenham gostado de acompanhar um pouquinho dessa minha organização aqui da manhã, guardando o pinheirinho, limpando um pouquinho aqui esse espaço aqui da casa. Se vocês gostaram, lembra de deixar o like já, se inscreve aqui no canal, se você ainda não é inscrito, para não perder nenhum próximo vídeo. Um super beijo pra quem assistiu esse vídeo até aqui e até a próxima. Tchau!